Fala galera, canal Galego 13 trazendo para vocês palpites para o dia 12, pedindo a todos para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar por dentro de todas as notificações, ou seja, sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado, ok? Todas as milhares e centenas podem ser jogadas combinadas e na descrição do vídeo tem os grupos de WhatsApp para quem quiser entrar, ok pessoal? Então vamos lá e se inscrevam no canal. Hoje temos as milhares 5148, 4588, 6840, 9306, 5481, 5418, 0864, 3609, 4158, 0960, 5886, 8064, 0693, 5841, 9637, 1485, 6844, 9903, 9603. Os duques de dezenas são 1881, 5885, 939, 0903, 6418, 8693, 4118, 3748, 6093, 0306, 5148, 5148, 6096. As duplas de grupos são touro e cachorro, tigre e avestruz, cachorro e águia, águia e avestruz, veado e avestruz, tigre e veado. Os grupos são águia, veado, cachorro, avestruz, tigre e touro. Boa sorte a todos!